Olá combinado, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no canal e hoje eu vou estar passando para vocês aí como calcular o valor do seu espetinho e quanto você vai lucrar no seu espetinho. Eu estou usando aqui o colchão mole, essa peça eu compro ela inteira, quando ela vem inteira ela vem com a capa no colchão mole, então eu vou ter que retirar essa peça aqui, só que eu vou estar fazendo um cálculo para vocês de 1kg de colchão mole, essa carne que eu estou utilizando agora. Eu utilizava o meu tapaleta, vou deixar aqui no card já fiz um vídeo aqui no nosso canal e eu vendo que tinha muita perda de sobra aí, de nervinho, muita limpeza eu comecei a utilizar aqui o colchão mole. Então atualizando os vídeos aí, vou passar para vocês quanto que dá de lucrar com 1kg de colchão mole. Lembrando vocês que essa peça aqui, essa carne de colchão mole é uma carne de qualidade para você começar o seu espetinho aí. Então vamos lá. Aí galera, o colchão mole, ele inteiro, ele vem assim e agora você tem que tirar a capa do colchão mole aqui ó. É muito fácil você identificar a capa do colchão mole, ele tem um nervo aqui. E aí, essa aqui é a capa do colchão, é uma carne muito boa também para fazer espetinho tá, colchão mole, que é essa peça aqui que sobrou. E agora eu vou estar fazendo uma limpeza aqui, vou tirar uma pecinha aqui de 1kg para ficar mais fácil o cálculo aí dos nossos espetinhos, beleza? Pessoal, eu esqueci de mostrar para vocês aqui qual é o valor que eu estou pagando no colchão mole com a capa do colchão mole, tá? Aqui está o preço ó, vou filmar aqui ó, eu pago a R$26,00 o quilo do colchão mole e a capa. Aqui eu vou estar fazendo para vocês aqui, para vocês entenderem melhor, com 1kg. Eu já retirei aqui ó, aqui está o restante da carne, certo? Eu tirei aqui 1kg de colchão mole. Vou estar pesando agora para vocês aqui ó. Aí, deu 1kg e 14, certo? Vai ficar fácil para vocês entenderem aí, o que vocês vão ter de lucro com essa carne aqui, coxão mole, para você fazer o espetinho seu aí. Bom, vou usar o miolo da paleta, mas tem outras opções aí para você também, que está começando o seu espetinho aí. Tem como você usar, vou dar algumas das opções, tem como você usar aranha do alcatra, o alcatra, o filé mignon, tem vários, o A100, tem muitas pessoas que usam também. Essa aqui é uma das opções, que é o colchão mole, tá? Vou cortar ela em cubinho aqui, para espetar nossos espetos. Está cortado em tira aqui ó, de um dedo. E agora eu vou cortar os cubinhos nossos, tá? Começar aqui pela gordurinha. Vamos cortando essa gordurinha, fazendo os cubinhos dela. Não tem segredo, tá? Ó, os cubinhos, ó. Fazendo seus cubinhos padrãozinho, para ficar bonito no espeto aí. Cortando padrãozinho aqui, seus espetos, vai ficar um espetinho de qualidade. Certo? Aí pessoal, já cortei a nossa carne, o cubinho aqui ó. E agora eu vou pegar uma bacia, vou pesar para vocês aqui. E vou estar utilizando o nosso tempero mix. Esse tempero mix, já tem vídeo dele aqui no nosso canal. Vou deixar aqui no card ou na descrição também do vídeo. Para vocês estarem entrando lá depois, acessando e ver como que nós preparamos esse tempero mix. Eu já parei ela para zerar. Aqui eu vou colocar a nossa carne, aqui na balancinha. Pesar um quilo. E um pouquinho, passou um pouquinho, né? Graminhas aí, mas passou. Olha lá, um quilo e 12 gramas. Agora eu vou colocar o nosso tempero mix. Esse temperinho aqui ó, tem no nosso canal. Já está quase acabando o nosso aqui, eu vou ter que preparar mais. E esse tempero mix aqui, de custo para mim, a cada um quilo de carne, eu tenho o custo aí de 50 centavos, tá? Então eu coloco a 2%, a cada um quilo eu vou colocar 20 gramas desse temperinho mix aqui nosso. Então ele custa 50 centavos, cada um quilo. Aí eu coloco o óleo e o vinagre, eu vou colocar mais 10 centavos aí. Então vai ficar de custo aí o tempero, mais o óleo e o vinagre. Para marinar, a carne marinar melhor aí no tempero, 60 centavos. Nós pagamos a 26 reais o quilo, o colchão mole, mais 60 centavos aqui do nosso tempero. E do óleo e do vinagre. Então vai dar 26,60 centavos, certo? Vou botar a tarana aqui ó, e pôr 20 gramas do nosso temperinho mix. Deu 21 gramas aí, certo? Depois que eu coloco 20 gramas aqui de tempero mix, eu coloco aqui o óleo. Um pouquinho de óleo, para a carne grudar o tempero aí melhor. E um pouquinho de vinagre, tá? Esse vinagre aqui, fica a critério de vocês, se vocês quiserem usar ou não. Eu gosto de usar o vinagre, ele realça o sabor aí da carne. Então vou colocar um pouquinho aqui, e venho misturando aqui ó. Parece que fica com pouco sal, mas não fica, tá pessoal? Fica no ponto certinho, não fica salgada a carne, não fica sem sal também, tá? Fica no ponto certinho. Depois de você misturar aqui, é bom você deixar aí em torno de uma hora, duas horas, a carne marinando aí, um tempero, para ela pegar bem o temperinho, tá? Esse tempero mix aí, é um tempero mix para carne bovina. Tem um tempero mix para carne branca também, de frango, de corpo e peixe. Tem aqui no nosso canal, vou deixar na descrição também para vocês, que quiserem estar assistindo, esse vídeo do tempero mix para carne brancas também, tá? Aqui, eu já temperei a nossa carninha, e eu vou começar a espetar. O nosso espetinho, eu deixei ele marinando na água, tá? Por um tempo aí, ele é bom para não queimar o espetinho na hora que você está assando. Então sempre quando você vai espetar o seu espeto, já deixa o seu espetinho de bambu dentro da água ali, e não queimar fácil, na hora que você está manuseando lá na churrasquinha, tá? O espetinho de bambu que eu uso, é dessa marca, tem 50 espetinhos, e eu pago R$4,50 no pacotinho. Então, espetando aqui para ver a quantidade de espelho que vai dar. O meu espetinho, para quem já conhece e acompanha o nosso canal, meu espetinho, ele não dá 100 gramas, meu espetinho sempre dá 115 a 120 gramas, eu gosto de dar uma qualidade melhor para o cliente. Então eu peso um pouquinho a mais do que o espetinho de 100 gramas aí. Vou estar pesando aqui e vou ver quantos espetinhos vai dar. Não tem segredo na hora de espetar, super fácil. Então depois de você espetar aqui, você vem pesando, esse aqui deu 115 gramas, meu espetinho ele dá padrão aí em torno de 115 a 120 gramas. Então eu vou espetar aqui para vocês 1 quilo e vamos ver quanto esse espetinho vai dar, certo? Se eu estivesse espetando aí com 100 gramas, daria, já sei que ia dar 10 espetinhos aqui. Mas o meu espetinho, ele passa um pouco, então vai dar menos do que 10 espetinhos, tá? Então 120 gramas, dá um espetinho padrão aqui, entendeu? Bonitão e não perde a qualidade aí dos espetos. Aí pessoal, deu 9 espetinhos ao todo, ó. Esse aqui ainda passou um pouco de 120 gramas. Então, ó, ficou um espetinho bonitão, padrão, ó. Fica um espetinho de qualidade para você oferecer aí para os seus clientes. E deu 9 espetinhos, ó. 2, 4, 6, 8, 9. 9 espetinhos. Agora vamos calcular aí. Eu paguei R$ 26,00 no quilo do colchão mole. Mais o tempero mix, mais o óleo e o vinagre, que deu R$ 0,60 que eu tinha falado para vocês aí. E cada palito desse aqui, paga R$ 4,50, no pacotinho, vem R$ 50,50. Então eu dividindo isso aí, deu R$ 0,10 por palitinho. Então vai dar R$ 0,90 aqui. Calculando tudo, o espeto com a carne, o tempero, tudinho aqui, ficou R$ 27,50 o meu custo aqui para deixar o espetinho pronto. Dividindo R$ 27,50 por 9, cada um espetinho desse aqui vai me chegar a R$ 3,50 de custo aí, cada espetinho, certo? O meu espetinho aqui, no combinado espetinho, nós vendemos a R$ 10,00 já com a mandioca. Então eu desconto o valor da mandioca aí também, faço o cálculo aí da mandioca. E vendo ele a R$ 10,00, o espetinho e a mandioca. Se você for vender só o espetinho aí na sua cidade, você pode colocar aí 50% de cima do espetinho. Uma farinha ou alguma coisa que você acrescentar, você tem que colocar junto com esse cálculo aqui, certo? Também tem que calcular o seu trabalho. O carvão eu não calculo, o carvão eu coloco ele como despesa. O que é despesa? Para vocês entenderem melhor, a despesa eu calculo como se fosse uma balança que eu tenho que comprar, ou combustível do carro que eu tenho que buscar a carne, ou um detergente para lavar a louça. Então isso aí eu conto como despesa. Por que eu não conto carvão para assar a carne aqui? Porque o mesmo pouquinho de carvão que eu usar ali para assar 50 espetos, eu posso assar 100 espetos. Então já vai dar um cálculo errado aí. Então o carvão eu coloco ele como despesa, certo? Se você chegar a vender aí 10 espetinhos de uma noite, daria 100 reais. Esse 100 reais é lucro puro? Não é lucro puro, tá? Você tem que tirar a metade desse lucro aí de 100 reais. 50 reais vai ser sua diária e 50 reais você vai tirar para a despesa. Se você vendeu aí 50 espetos aí a 10 reais, você teria o lucro de 500 reais. Teria seu 250 separado, que é sua diária, e 250 você tira para a despesa, certo? O espetinho aqui eu vendo ele a 10 reais com a mandioca já acompanhando aí. A mandioca eu faço o cálculo, então ele chega a 3 reais para mim, 3,5 para mim. Aí eu coloco mais um porcentagem da mandioca e vendo ele a 10, acompanhado com a mandioquinha ali, certo? Mas a mandioca eu tenho o gasto do gás, então eu calculo tudo isso aí e vendo ele a 10 reais e ainda ele me dá um lucro bom aí. A porcentagem de gramas de mandioca que acompanha o espetinho é em torno de 100. Talvez passe um pouquinho, na hora de colocar lá no prato, passe um pouquinho de 100 gramas. Depois que eu preparo os meus espetinhos aqui, para levar para o meu ponto lá, de onde eu vendo os espetinhos, vou comê-lo na sacolinha, transparente. E coloco ele no congelador, para resfriar. Quando chegar a hora, eu só coloco dentro de uma caixa térmica e levo lá para o ponto, certo? E assim fica, ó. Eu vou pesar para vocês aqui, ó. Vamos ver certinho. Um quilo e oitenta gramas, passou um pouco por causa do peso do espeto, né? E o tempero, então, ia passar, né? Porque no começo do vídeo, eu pesei e deu um quilo e quatorze gramas. Agora está dando um quilo e setenta e nove gramas. Por conta do espeto e do tempero. Então, ele vai pesar um pouquinho. Então, com um quilo, eu fiz esses nove espetos. Dá um lucro bom a vender a dez reais o espetinho. É fácil você calcular isso daí. Se o seu espetinho deu aí quatro reais, você pode vender ele a oito reais. Somente o espetinho, certo? Se você for usar ele aí utilizando companhia mandioca, companhia uma farinha, alguma coisa, você tem que colocar o custo desses acompanhamentos seus aí. Nosso espetinho tem o simples, que acompanha a mandioca. E tem o completo, que é a jantinha ali, que vem o arroz, feijão tropeira, mandioca, vinagrete e o molho, tá? Logo, logo vai ter vídeo no canal aí, explicando como é o nosso acompanhamento do espetinho lá no local, certo? Eu acho que ficou bem claro. Eu vou mostrar pra vocês lá no local, eu assando. E mostrando como que nós faz aí, pra deixar o espetinho pré-assado. Quando o cliente chega na mesa, é muito fácil, você já coloca na grelha ali, já dá aquela terminadinha de assar e manda pra mesa, o cliente não fica esperando muito, certo? Já chegamos aqui no nosso ponto de venda. Acendi a churrasqueira, a brasa tá no ponto aqui, ó, bem vermelhinha. Vem aqui, ó, dentro da caixa. Tem espeto de boi com legumes, tem espeto normal de boi. Depois dele, de uns 5 minutinhos, o espeto de boi é bem rapidão passar. Depois de 5 minutos aqui, eu só venho e viro ele aqui, ó. Quando ele estiver mal passado, eu levanto e ponho ele aqui dentro da bandejinha. Eu utilizo aqui, ó, pra deixar o espetinho pré-assado, papel alumínio. Tem aqui na parte de cima, e uma bandejinha aqui, pra pôr os espetos de bovina. Aqui eu ponho o espeto de bovina, aqui eu coloco coxinha, medalhão de frango, linguiça, porco, tudo aqui nessa parte aqui. Eu deixo ele pré-assado, quando o cliente chega, eu só abaixo aqui a grelha e termino de assar. Terminou de deixar ele mal passado aqui, ó, só levanto ele e ponho aqui, a bandejinha. Aqui o próprio saldo que vai saindo dele, tá acumulando na bandejinha aqui, não deixa ele ficar seco na hora que o cliente pedir. Você só põe ali no molho, que ele mesmo solta, e põe na parte de baixo aqui, ó. Aí, o cliente pediu, só abaixa a grelha aqui, ó. Põe no braseiro mais forte e termina de assar. Ó, pessoal, esse aqui é o espetinho completo, nós vendemos ele assim, ó, com mandioca, feijãozinho tropeiro, salada. É desse jeito, molhinho verde, e tem o simples que acompanha só a mandioca. E esse daqui, ó, é o espetinho simples. Esse daqui vai ser pra viagem, aí aqui é o espeto e a gente manda a mandioca na casinha. E o espetinho a gente coloca aqui dentro desse saquinho térmico. E ele conserva o espetinho quentinho, até chegar no cliente. E esse foi o vídeo de hoje, espero que você goste, curte, compartilha, manda pros seus amigos que estão começando o espetinho aí. Vai ser de bom aproveito, tô passando várias receitas aí pra vocês, ensinando vocês na humildade, do jeito que eu consigo ensinar. Espero que vocês gostem. Tchau. Fiquem todos com Deus. Tchau. Tchau.